O Telegram cumpriu, na tarde desta quarta-feira, uma ordem do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de uma hora para que o aplicativo Telegram exclua mensagens enviadas aos seus usuários a respeito do Projeto de Lei 2630, conhecido como PL das Fake News. Após a determinação de Moraes, a plataforma apagou a mensagem que atacava o projeto. O ministro também determinou que a empresa enviasse aos usuários nova mensagem explicitando que o texto anteriormente enviado caracteriza flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à Democracia Brasileira. O Telegram também cumpriu essa ordem. Em uma mensagem na última terça-feira, o Telegram advertia que o PL das Fake News, em tramitação no Congresso, iria acabar com a liberdade de expressão no Brasil. O aplicativo também afirmava que o projeto dá ao governo poderes de censura atendida sem supervisão judicial prévia. E, por isso, é uma das legislações mais perigosas consideradas no Brasil, contrária aos direitos humanos fundamentais. O projeto trata da regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada. O texto foi apresentado há três anos em um esforço para lidar com a enxurrada de desinformação online e já passou pelo Congresso.